Trazer mais um vídeo aí pra vocês galera, pra nós puxar o bicho aqui galera Botar no esquadro aqui o sistema aqui ó Pra vocês verem como é que solda com o metalão Esse metalão aqui é galvanizado, esse aqui também Tem uma peça ali que tinha, então eu tô fazendo um bagageiro pra minha moto Um quadrado né, então aqui a gente vai pegar um esquadro desse Vai botar ele assim ó E vai ver até no final quem é que tá abrindo Aqui tá abrindo ó, vocês tão vendo, não sei se dá pra ver Ó, aqui tá mais aberto aí vocês encostam mais Encostam lá ó E vocês vão dar um ponto bem aqui ó Ponto solda bem aqui nessa, nessa partinha aí Deixa eu dar um Um jeito não, não, não Converse não aí, não que eu me atrapalhe aqui no meu negócio Pronto, ela deu um ponto bem aqui, vamos lá Deixa eu ver Eu tô com 57 amperes ali Eu vou fazer o teste se tá funcionando Tá mais tá Tá pregando Vocês passam assim ó Pronto, agora a gente vai dar um Um pontinho ali ó Deu pontinho Feito esse pontinho aí, a gente vai medir de novo aqui Ver se tá no esquadro ainda Tá no esquadro Aí vocês seguram com a mão E com o pé lá onde eu tô com o pé Tô com o pé bem ali ó Deixa eu levantar aqui um pouco pra vocês O pé onde tá aí ó Segurando a outra parte e a mão segurando essa outra Aí vou dar um ponto Novamente bem aqui assim ó Esse ferro aqui é galvanizado Ele não é muito bom pra iniciantes não Mas pra mim já é Então vocês vão castigar o Fazer a solda nessa parte aqui que é mais grossa Na dobra dela Não no bico aqui né Escorrendo daqui pra cá Uma bolinha, faz outra bolinha aqui ó Fecha os olhos, no meu caso Fecha os olhos pra não Vocês não precisam fechar o de vocês aí não Pronto, aqui feito o pontilhado desse jeito Agora é só fazer nas quatro pontas Só agora virar A peça pro outro lado Agora vocês que esses dois ferros aqui estão do mesmo tamanho Veja ali, acho que eu vou mostrar pra vocês direitinho Como é que tá a peça Que eu tô fazendo Aí ela ó Deixa eu diminuir o ângulo Ó Agora aqui eu vou botar o outro pedaço Que eu fiz do mesmo tamanho Ó Eu coloquei ele aqui Coloquei ele nesse estilo aqui A bondade aqui já tá meio apertadinha ó Deixa eu jogar ele aqui dentro Ele já tá preso aqui ó Aqui é só pontilhar também Ele vai tá no esquadro aqui Não precisa nem botar o esquadro nele Ele já vai tá no esquadro Se quiser botar, bota Se não quiser Parece que nem eu vou fazer aqui Pronto Aqui a gente vai Pontilhar ele aqui ó De novo Deixa eu botar a câmera aqui Pra vocês verem Vamos fazer um quadradinho de quatro Quadradinho de quatro aí ó Pronto Esse lado aqui tá meio galvanizado Vocês passam Ou meio pintado Com os arcão Vocês passam A buchinha Ele pegar uma Saudinha Pra fazer o aterramento Pronto Aqui a gente vai botar o ponto de solda nele Botar o ponto não O neutro né Nele E vamos fazer a mesma coisa aqui Deixa eu tentar trazer pra vocês mais online Aqui vou ver com a treina aqui Ver se tá tudo ok Ó tá legal Os mentes Bem ó Tá roubando um pouquinho Mas é coisa Feita Eu cortei com a lixadeira E eu cortei com a lixadeira Não foi na Policorte Então Certamente não vai tá Bão 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 Mas vai ficar um quadrado Sucesso Agora com a Com esse bicho aqui Grande assim ó Você vai ter que Cortar a sua mão Na perna Aqui ó Pra poder ter uma estabilidade melhor Então Vamos lá Vamos triscar aqui Ver se sai fogo Saiu Mas não foi Ó aí Foi Agora foi Isso garoto Furou um buraco Mas Não vamos Se apertar com isso aí Nós estamos fazendo os quatro Os quatro Pronto Porra esquecer esse buraco aí É muito fácil mesmo Tanto eu já fiz um vídeo Mostrando a vocês Como é que é Vamos fechar os quatro Cantos Do Desse mundo Aí o outro O outro canto Vou trazer pra cá Pra vocês verem Bem direitinho Deixa pra cá Rodei lá Bem direitinho Aqui Fechando o outro canto Tá aí ó Vamos fechar o outro canto aqui Ó Veja que ele entrou pra dentro E agora vocês vão ter que segurar com a mão Porque Não vão fazer besteira aqui Segurar com a mão Ou com o pé Aqui Abrindo ele aqui ó Porque ele já tá Mostrando uma certa resistência Então vamos lá Vamos lá Ó aí Pronto Agora aqui é só Só ir ponteando um atrás do outro Assim ó Mas agora não vou pontear não Porque tem que fazer no outro lado Todo isso Senão vai ficar aberto lá Aí a gente vai ter que ter uma mãozinha De De objeto lá Pra fazer os Ó O que é que eu quero dizer a vocês Fica aberto embaixo Fura a parte de baixo também É aberto Então nós temos que Preservar essa parte Vê isso aí Eita Aqui não tá dando certo O negócio é largo Tem que ser no bico mesmo Vou fazer um ponto de aterramento Nele Pra gente Continuar a luta Feito isso A gente bota O alicate lá de novo Lá na parte de cima E aqui vamos Trabalhar Aqui ó O alicate ali ó O que eu tô dizendo Vocês não tão vendo Aí ó Deixa eu dar um zoom aqui Legal E vamos Aqui vamos Então vamos fazer logo o outro Agora aqui era pra eu ter uma chave Pra eu puxar assim ó Mas se vocês conseguirem encostar com a mão Aqui tá uma brechinha né Mas quando eu aperto assim ele vai Então vamos ver aqui se vai dar certo com a mão Assim ó Pronto Essa parte aqui acho que vai dar certo Tem que abrir o raio de fogo aqui Não tá me abrindo o raio de fogo Pronto Foi Aí isso Agora vamos Aqui eu já posso Descapear ele todinho ó Com escama de peixe ó Tá vendo Veja aí como ficou Galera A solda aqui nessa parte ó Por mais ou menos Lesgal Aí aqui a gente Já que tem solda aqui A gente dá uma puxadinha por cima se quiser ó Devagarzinho só dá uns pingos mais demorado ó Pra o bichão ficar Sussam Escaminha de peixe ó 100% online E digital Mostrando aí pra vocês A técnica de soldar Metalon Fazer uma portinha Portão Portar Pra sua garagem Pra sua Pra sua casinha do cachorro E vice-versa Aqui é só escariar agora ó Legal É só dar uma escariadinha só pra ficar bonito Centradinho No meu caso a parte de baixo eu vou deixar sem escariar muito pra ficar forte né O sistema Então aqui tem a outra parte ó As outras duas partes Eu boto o pé Que eu raspo pra Quando eu passar A solda aqui ele já pegar Cadê o negócio Dá uma baixada aqui pra ficar Bem lesgal Aí ele já vai Ficar melhor Deixa eu ver se tá Tá pegando solda aqui Não tá Pronto Foi Agora é só Ó Furou Tem nada não Depois a gente fecha o buraco Se prega um pouquinho Se não galera O tanto é vocês Fazer essa escaminha de peixe aqui ó Fura a gente e tapa Quando vem lá pra cá Tapa até com esse bicho aqui ó Se quiser ó Deixa eu dar uma tapadinha aqui ó Depois você escaria Deixa eu terminar aqui ó Deixa eu terminar aqui ó Onde deu uma furada também aqui ó Você dá esse caminho de peixe Ó Resolveu ou não resolveu o problema do buraco? Logicamente resolveu Pronto Então o buraco não é o problema O problema é vocês Evitar de fazer ele Pra não tá perdendo tempo Soldando Fechando buraco Fechando buraco É isso galera Aqui ainda ficou meio separado ó Bem aqui assim Vocês vêem que tá meio separado Então eu vou Abrir mais a amperagem aqui da máquina E dar um Um estrisco mais forte aqui Pra derreter E ficar homogênico Eu já aumentei a amperagem pra Fazer Baixar o tamanho da chave aqui ó Pronto Aumentei a amperagem pra 110 amperes Agora eu vou voltar pro canto que eu tava O chave tava ali em 50 Vou botar em 50 amperes E é isso aí ó E agora Vejam que já tá Legal ó Pronto Aqui é só escariar Aí vem pro outro lado aqui ó E assim sucessivamente Sempre Fazendo esse movimento Cuidado pra vocês não pegarem a solda aqui antes Porque senão vocês vão se dar muito Muito mal Não vai achar muito interessante Aí ó Falta só esse lado aqui Agora aqui eu vou ter que Mexer aqui com ele Pra ele Rode em algum lugar Vou ter que Rodar assim com a mão Ficar segurando assim com a mão Pra Pra coisa Deixa eu ver aqui se eu consigo Tá meio distante Vai fazer buraco Talvez Ficar um buraco aqui Mas Nada não A gente se vira aqui Bom Que é um negócio meio ligeiro Que eu tô fazendo É que se eu quiser Deixar mais bonitão É só aumentar a amperagem Aumentar pra 110 116, 111 E dar um estoque aqui No bichão pra ele ficar homogênico Ó Então furar de vez o buraco Só que tem que ser bem ligeiro galera Não Só esfura outro buraco maior ainda do que já tá Aí Aí o negócio fica mais complicado De fechar o buraco Mas aí eu Como eu já tenho um certo Costume Apesar de tá com muitos anos que eu fiz isso Fazer porta, portão Tá com muitos anos Foi em 2010 pra 2012 Então eu já tô meio enferrujado Mas ainda dá Ainda dá uma estacadinha aqui Que legal galera Fazer aqui O outro Pra gente terminar Fechar o quadrado todo né Vamo lá E é só isso aí galera Vamo lá Cadê o bicho Aqui o outro Agora eu quero que é só pontilhar Caminha de peixe Pra ficar legal E aí Feito Olha isso Ficou bom Se ficou bom Deixa o joinha Ó Tá belezão É isso aí Quem gostou Inscreva aí no canal E deixa o like aí Tchau Tchau Tchau